Música O Dambot nebe acontece e aileu provoca motabot no erosão e a área Airtesun. O Dambot nebe acontece e aileu provoca motabot no erosão e a área Airtesun, aldeia Hermeti, suco fatisi, posto administrativo, laulara, município Aileu, pode ser impacto no movimento, transporte no município tem que ir em horas. O Dambot nebe acontece e aileu provoca motabot no erosão e aileu provoca motabot no erosão e aila. O Dambot nebe acontece e aileu provoca motabot no erosão e o atleta. José Francisco Evi, gestor radio comunidade de FAOI Cusci, pela viagem da Estrada Fatisi, assisti-rasse, e não da saúde, não acontece, também não é o governo ou seja, a estrada referência para facilitar a comunidade do movimento. Obrigado, gestor, eu sinto orgulho que todos os passageiros sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, e sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. A situação é muito ruim, né? Então, a prioridade é para resolver isso. O povo exige o sangue, o povo exige serviço, mas o povo exige estrada de vai ser a necessidade de lor, lor, o povo exige o produto tem que lor e lheu se dá a laxerança, né? Também não é, se não faz o governo, tem que ser a área remota, lheu, a área que deve ter risco ou inundação, não é o povo exige o povo, não é o povo exige o povo. Tira a informação do Comando Pente ao Município Aileu e a quarta, né? Transporte e Comunidade Beleja-la-ona Movimento da área Aire Terjum e Maidili no município e a Comunidade com a Iniciativa RASIC que se chama aí no Suruona Rai e também está a estrada. Além de ir a fatia e a Ileu, acontece Rai Halay e a aldeia Turleu Sucutibar post-administrativo Bajartete municipio de Ixania, Cotu que prejudica a comunidade Nye Uma e a Bessic, Motaninin. Rai Halay impactou se Udambotu se for a Ileu não hermerá. O segredo desde dia 4 de abril maitona pois o segredo aumenta tanto a Lora a Batam e a minha a comunidade a minha exige a parte goberno e o segredo a comunidade a minha é a área Nene. Udambot a área Sirene provoca Rai Halay que a Metro Libanul Resin no estrada a comunidade Nye Uma no plantasão. Napoleão Xavier Justine Yanonano ZMN Nye Uma